E você acha que o que acontece no cenário do que está acontecendo na política do Brasil e essa geração se criando? Porque assim, SmartPatic está aí e continuará aí. Essa galera vai meter o pé para outro lugar melhor ou o quê? Rapaz, na Venezuela, a Venezuela já tem mais refugiado que a Ucrânia, né? Porque o Zelensky não deixa os caras sair, coitados. Eu acho que vai vir uma onda de migração aí e o Maduro não vai impedir os caras de sair, não. Se ele for inteligente, ele vai deixar a galera embora. Você ia querer um monte de insatisfeitos na sua casa ou ia deixar os escravos que não querem ficar aí embora? Uau, alguém tem que pagar DARF, né? Como é que faz? Não, eu deixava embora. Eu dizia, foda-se, vai embora. Nada. Porra nenhuma. Ele está ganhando dinheiro com droga, o cartel de Delos Solis. Que porra nenhuma. Você ia querer manter um monte de insatisfeitos no seu país, querendo lhe matar? Fazendo protesto na rua, enchendo o sapo, infiltrando? Nada. Ia mandar todo mundo embora. Ele vai fazer agora, vai entrar no esquema Coreia do Norte e Cuba. vai embora todo mundo, vai despovoar o país. Vai ficar só o Estado. É uma fazenda de escravos, não é isso? É triste para quem fica. Pois é. Triste para quem não tem Bitcoin também. Quem tem Bitcoin já se trocou de lá há muito tempo. É o sultão da Bitcoin. Mora em Santos, ele, né? Como é o nome? O sultão do Bitcoin. Foi o cara que evangelizou lá, fez o papel do Uric e o Renato três oitão ao mesmo tempo lá. E veio para o Brasil. Está aí, não é isso? Não sabia, não. Esse cara é o Fernando Ursch, venezuelano. Mora em Santos. É o sultão do Bitcoin, não é isso? Evangelizou a gente para caralho lá e veio para o Brasil. Ou não? Eu só acho que ele escolheu o país errado para fugir. Acho que ele vai ter que fugir de novo. É foda. Você fugiu da Venezuela refugiado para ter que bater aqui, dar 10 coninhos e vazar de novo. O brother lá está preso, quando ele, o Arthur, vai aparecendo o Arthur, o cara viajar, sei lá, 5, 6 mil quilômetros de bike, isso que já estava vendo nos Estados Unidos, a bandeira americana, 10, 20 quilômetros dos Estados Unidos, o cara prender o cara e levar ele de volta para Nicarágua, mil e tantos quilômetros, né? Ele foi preso? Eu acho que está lá no ICE. Eu acho que ele está no ICE. Porra, todo mundo pode entrar? Por que ele foi preso? Estava com a bandeira de gás na mochila. Acabou o caicai. Teve uma época que os caras manguearam, mas nos últimos meses eles acabaram com o caicai. Tem uma audiência, eles apertam o cara uns meses para ver se o cara rega mesmo, ou se ele aguenta frio, pressão e tal. E vai ter uma audiência, ele deve arguir que ele é preso político, não sei o quê, e talvez algum juiz árbitro de fiança, né? E se ele tiver a fiança para pagar, fica solto até a próxima audiência, né? E ele foi bater em que fronteira? Com o Texas? Com o Arizona? Parece que o galera está dizendo que ele está no Texas. Pô, não foi para o estado errado, não? Tinha que ir lá para o Novo México, para o Arizona, para o Califórnia. Eu acho que ele deu mole em se apresentar ou ser preso. Se ele atravessasse de boa e procurasse algum brasileiro, porra, várias pessoas já fiz podcast, inclusive com a Raquel lá. se ele batesse na porta de Raquel, eu sou seu escravo, me bote para fazer qualquer coisa aí por água e comida. Rapaz, o cara melhorasse o inglês, passasse um tempo trabalhando, aí ele podia se preparar, inclusive de documento, para entrar com o processo, em vez de chegar e ser preso, né? Mas dá para passar, sem ser pego em nenhum momento na fronteira, e já atravessar, chegar em território americano sem ser identificado, nada? Tem uma galera em alta que tem que apresentar na fronteira e falar, opa, estou fugindo do meu país. Tem muitos lugares, meu irmão, que o cara caminha, porra, 200 metros de mato e já sai numa rua normal, urbana. Entendi. Bom, fica a dica aí para quem espera o pior do Brasil. Hoje em dia, o pessoal não está mais aberto para receber. Inclusive, quando ele saiu do Brasil, a legislação era muito mais aberta do que quando ele chegou lá. Não sei. Tem que ver a situação de cada um. Se você conseguir tirar um visto qualquer para ir conhecer o lugar antes, porra, puta que pariu. ou arranjar um emprego, um casamento antes e já ir com o visto certo. Uma das coisas que você pode arranjar casamento é tandem. Tem vários programas de tandem e fica um monte de idoso lá, doido para ter conversa. Você começar a conversar e se oferecer para... Não, Bernardo? Adotar uma tiazinha. Sem problema nenhum a sua esposa americana se chama vadia. Se ela tiver 70, 80 anos, você ainda erra de uma casa, não é isso? Só não pode se dar bitcoin para ela. Pois é. E, Renato... Eu acho que eu sei ensinar bitcoin ainda é da bitcoin, a velha da velha, não é? Renato, você viu... Como é o nome desse seu treinamento que você está vendendo aí? Que dia que começam as aulas? Então, a gente está fazendo lançamento. Amanhã, primeira aula do evento, são três eventos, três dias seguidos. Amanhã às 20 horas, quarta-feira às 20 horas e quinta às 20 horas. A última chamada, liberdade ou ruína? Qual que é a ideia? Está todo mundo, por mais que o cara não entenda de bitcoin, ele pode ter trabalhado para cacete a vida inteira para sair da pobreza e está tomando na bunda agora com a inflação, está ficando insustentável cada vez mais. E as pessoas estão ficando sufocadas e elas estão vendo que o padrão de vida delas está sendo empurrado para baixo. E o cara que saiu da pobreza com muito trabalho, com muito esforço, conseguiu conquistar uma classe média, ou até o cara que já acumulou um patrimônio legal, mas ainda não entendeu como se proteger, está vendo que o seu portfólio da XP só está rendendo no máximo a porra do... Caralho, como é que é o nome? CDI? Máximo do CDI. E a inflação 20% ao ano. E a escola dos filhos e a prestação do carro, aluguel, a prestação da casa, tudo vai subir mais do que qualquer coisa. Então, assim, o padrão de vida das pessoas vai cair se elas não se mexerem e a única forma que, ao meu ver, elas se protegerem é o primeiro passo, entendendo como funciona o sistema, esse mecanismo de escravidão monetária que suga o poder de compra das pessoas através da inflação. Sem entender isso, e isso é um erro que muita gente comete, que acha que entendeu o Bitcoin, mas não entendeu qual é o problema que o Bitcoin resolve, e aí vai se jogar lá para os lados de shitcoin, cassino de trade alavancado, e o cacete, e o cara não entendeu o Bitcoin. E aí, depois que a primeira aula for explicar para a pessoa qual é o problema, por que ela é uma escrava monetária, como que roubam por fruto do trabalho dela, no segundo dia eu falo especificamente sobre a solução, que é o Bitcoin, e no terceiro e último dia, passo a passo, a gente arregaça a manga e fala de autocustódia, porque não existe soberania individual sem autocustódia. a ideia de fazer esse lançamento com esse curso de três dias, esse evento de três dias, é botar de graça para todo mundo que quiser assistir, quer pagar, não quer pagar, não estou nem aí, eu quero que o cara aprenda o que eu estou aqui para mostrar, como que ele foi escravizado via inflação, como que ele resolve isso com o Bitcoin, porque o Bitcoin é a solução para esse problema, e como que ele precisa fazer a autocustódia dele. Com tudo isso, se eu vou mostrar de graça, o cara pode ir lá e implementar sozinho. Você vai transmitir nesse canal, tem um link aqui embaixo ou não? Vai ter aqui nesse canal, o link está aqui para a inscrição da página de inscrição do evento, lá você vai ser jogado para um grupo de WhatsApp também do evento, que a gente abre uma vez por dia para interagir e tal, e amanhã, às 20 horas, começa a live, todo mundo que estiver inscrito vai poder participar, vai entrar lá e vai assistir minha aula de graça, a mesma coisa na quarta-feira, a mesma coisa na quinta-feira. Depois, a gente vai falar sobre o curso que vai mostrar passo a passo, doutoriais, implementação de como fazer autocustódia, multisiga, etc e tal. O objetivo aqui é vamos botar o máximo de pessoas dentro desse evento e espalhar conhecimento de Bitcoin e soberania individual através do Bitcoin, porque se o cara não aprender isso, ele vai ser sodomizado, é isso que você sempre fala, não vai ter outra opção. Ele já paga para ser sodomizado, mas assim, vai estar chegando num ponto que é a questão de vida ou morte. As pessoas talvez não tenham entendido isso, muita gente não entendeu e o objetivo é, a missão é a mesma que a sua, espalhar soberania. Se você fizer um bom trabalho, daqui a pouco eu te encontro aí nos estates, em algum lugar, porque o Xanon, o cabeça de ovo vai vir atrás de mim também. uma notícia especial a gente não deu hoje também, é o time high em real, não foi? Caiu depois, mas chegou a bater o time high em real hoje, não foi? 400 mil reais o Bitcoin. Está barato ainda, gente, muito barato. E, Renato, tem outro aviso para fazer do evento, mas depois, no final da live, a gente coloca o Tarsísio aqui, que é o organizador do evento, o Bitcoin ou nada, e aí ele dá o anúncio oficial, mas eu vou rodar o banner aqui também. Dia 15 de setembro vai ter o evento em São Paulo, que vai ter o lançamento do curso, dos livros, da nova edição dos livros Red Pill e Black Pill, e algumas palestras, e eu vou estar lá também para palestrar, falar das armadilhas que pegam iniciantes, que foi, é algo que eu dou muita ênfase também, e vou falar na quarta-feira no evento, porque as pessoas, elas chegam achando que elas são foda, porque elas entenderam o Bitcoin, que o Bitcoin vai para a lua, e aí sai tomando risco, porque a gente vem com esse legado de altíssima preferência temporal, a gente vive num sistema, foi criado num sistema em que não faz sentido poupar, então você quer tudo para agora, e aí a gente vai querer enriquecer mais rápido do que o Bitcoin já te enriquece e vai se foder, porque toma risco demais, trade, usa alavancagem, compra shitcoin, e por aí vai. Então é muito importante que as pessoas entendam isso também, para não serem destruídas pela volatilidade do Bitcoin. Chega de anúncio, vamos falar da Olimpíada, você viu a abertura da Olimpíada aí? Satânico, Jesus travesti, né? E ainda foram, ainda foram castigados com chuva e esgoto, né? Hein? Eu tenho mais um anúncio, se você tiver em Orlando e quiser me ver, se você tiver em Orlando e quiser me ver, vai ter pré-venda do, vai ter evento de Meetup e Workshop em Orlando, dia 31 do 8 e 1º do 9. Também pode procurar o pessoal do Bitcoin ou nada que eles vendem, é um link na minha bio. Vou passear na Dinelândia, viu? Cuidado para não levar nenhuma criança com você, porque ela desaparece. Some lá, hein? Reza a lenda que sim, não sei. Eu fui para a Disney quando era criança e não sumi, não. Fiquei ileso. Mas você foi com que idade? Acho que eu fui com 4 e depois mais velho, com 10, são, né? É, já era uma idade de 4 anos mesmo. Se alguém lhe pegasse, você não ia ter como voltar, nem sabia dizer nome de pai, mãe, telefone, nada, né? Na época eu não tinha chip também, eu ainda era livre de chip. Não, 10 você ainda conseguia voltar para casa, né? 4 é difícil, né? Sim, sim. 10 você quer saber de qual o telefone dos seus pais, o nome completo dos seus pais, não é não? O nome da rua que você mora, né? Ah, mas acho que com 4 eu já sabia, eu não sabia falar inglês, mas eu acho que eu consegui me virar, pelo menos se alguém quisesse me ajudar. Telefone, nome completo de seus pais, telefone e endereço, acho difícil que você soubesse. Criança de 4 anos vai saber telefone de qual? Não, telefone não, mas, sei lá, não lembro mais de nada. De 40 anos já. Ah, não sei. Qual o telefone dele, não sei. Como é que o cara vai achar? Hein? O problema é que ninguém vai te perguntar isso aí, se você cair na mão da galera que quer te levar. Não, mas se você conseguir fudir, nem que seja 5 anos depois e você souber o telefone de sua casa, você vai ligar, socorro, não é isso? Qualquer telefone público que você acessar, você chamava seu pai, não é isso? É, e fudeu. Tem um filme indiano muito bom sobre isso, na verdade não é nem indiano, ele é um filme australiano, chama Lion, já viu? Não. Aquele cara do quem quer ser o milionário, o Dev Patel, acho que é esse o nome dele, um ator indiano famoso. A menina vale 100 vezes mais que o menino, não é ele que é pego como escravo? Cara, não sei, só ouviu o som da liberdade lá e tava valendo a mesma coisa no mercado, menino e menina. Cada um tem suas diferenças. Não, velho, a menina é muito mais valiosa, não é? As escravas, as escravas, tem registro histórico disso, as escravas valiam 5 a 10 vezes mais que os escravos na adolescência e invertia. Os homens com 35, 40 anos valiam 5 a 10 vezes mais que as mulheres, da mesma idade. Porque o cara passava a ter uma profissão e tal e a mulher perdia a sua capacidade reprodutiva, né? Não fazia a menor ideia que tinha essa disparidade de preço de escravo aí, não. É isso, o escravo de 14 anos não sabe fazer nada, né? A escrava de 14 anos tá no máximo de criação de riqueza dela sendo comida, né? Sim.